Fala, o Fredão fala, Jéssica, beleza? Mais uma aula maravilhosa sobre histologia animal, falando sobre tecido nervoso. Pra gente continuar nessa crescência, segura na cadeira, porque a lapada hoje é grande. Olha essa vinheta! Vamos embora? Agora, galera, vamos trabalhar a histologia animal ainda com o tecido nervoso. Antes de a gente começar a falar da principal célula desse tecido, é importante que você saiba que não existe somente neurônio no tecido nervoso, beleza? E a gente tem que saber que o tecido nervoso é o tecido que se especializou na condução de informação, ou de informações. É ele o responsável por promover uma integração com todas as outras estruturas do organismo. Já parou pra pensar? Como é que eu sei que eu furei meu pé? Como é que eu sei que está doendo em tal lugar? Então, tudo isso ocorre graças a essa célulazinha aqui, ou a esse tecido que vai desenvolver o nosso sistema nervoso, beleza? Importantíssimo saber disso. E como eu estava falando, não existe só o neurônio. Existem outras células. Se a gente for taxar algumas células do tecido, a gente vai dividir o que a gente chama de neurônios e as células da glia. Quem são as células da glia? São células que ficam nos bastidores, visto que o neurônio é o principal. É o principal responsável por esse sistema, por esse tecido. Mas existe uma galera que está ali por trás, auxiliando, promovendo a manutenção dos neurônios. E essas são as células da glia, beleza? A célula da glia são três, basicamente. Primeira, a microglia, que nada mais é do que uma célula de defesa. Ela é originada pela diferenciação do macrófago. Lembra que o macrófago é uma célula com alta capacidade fagocitária? Só que esse macrófago, quando ele sai do tecido sanguíneo, ou sai do tecido conjuntivo, ele muda de nome. Quando ele entra, por exemplo, no tecido ósseo, ele muda de nome e passa a ser chamado de osteoclasto. No tecido nervoso, quando ele chega, agora é microglia, beleza? Mas a função é a mesma, promover a fagocitose, realizando a defesa do tecido nervoso. Show! Outra célula, são duas, classificadas como duas, é uma célula que vai promover a formação da bainha de mielina, que a gente vai falar, que são os oligodendrócitos. Oligodendrócitos é a célula que vai formar a bainha de mielina no sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico, quem forma a bainha de mielina é a célula de Schwann. Beleza? Tranquilo? E a gente vai falar já já da bainha de mielina. E por fim, existe uma célula chamada de astrócito. O astrócito, ele parece um astrozinho, com vários bracinhos, prolongamentos, mas esse cara tem uma função extremamente importante. O astrócito, ele tem função, por exemplo, de sustentar o neurônio. Não sei se você já viu, mas normalmente quando a gente joga no Google, neurônio, aparece aquelas imagens, parece que o neurônio, ele está flutuando em meio ao universo assim, parado. Não é assim? Na verdade não é assim. É óbvio que não é assim. Existem células que vão dar essa sustentação. Imagina que eu sou um astrócito e estou agarrado no neurônio aqui. E aí tem outro aqui, estou agarrado aqui. E meu pé está no outro ali. E o outro pé está no outro. Deu me entender a parada? Eu estou sustentando essa galera. Só que eu posso estar conectado também a um vaso sanguíneo. E aí uma vez que eu estou conectado ao vaso sanguíneo aqui, os nutrientes eu consigo tirar do vaso sanguíneo, coloco lá dentro de mim e distribuo para o neurônio. Então ele, além da sustentação, ele promove o quê? A nutrição. A manutenção desse neurônio. Beleza? Então o astrócito é uma célula importantíssima. Além disso, por ele estar conectado com outros neurônios também, é possível que o astrócito comunique neurônios. Como assim? Imagina que uma informação está passando por esse cara aqui. Ele segura. É isso, não é? Olha, está dizendo isso aqui e aqui. É um fofoqueiro. É um fofoqueiro assim. Maria vai casar. É, não sei o que. O que ele está fazendo? Aumentando a propagação desse estímulo. Deu para entender? Em parte isso é bom. Por quê? Eu vou ter um espalhamento maior. Eu posso ter uma interpretação muito mais eficiente de determinado estímulo. Foi ou não? Tranquilo? E aí existe uma curiosidade para você. Cultura inútil. Cultura inútil. Aquele momento onde a gente fala de uma coisa que assim, não vai cair no vestibular. Mas é importante você saber. Olha lá. Quanto a neurônio, homem e mulher, tem praticamente a mesma quantidade. Agora a diferença está na quantidade de astrócito. A mulher tem muito mais astrócito que o homem. Que é isso, Bibi? Qual é a vantagem disso? Ou desvantagem? A vantagem é que isso faz com que a mulher consiga interpretar muito mais estímulos. Já viu? Já percebeu? Faz o seguinte. Bote dez mulheres para conversar. Elas estão conversando. Todas estão falando ao mesmo tempo. E todo mundo entende tudo. Ela não é? Tira qualquer uma. Jéssica, vem cá. O que é que fulana está falando? Ela, isso, isso, isso. Qual é a resposta para a pergunta de fulana? Ela sabe tudo. Bota dez homens para conversar. Um só fala. Ninguém está entendendo nada. Se perguntar. O cara que está falando, nem ele sabe o que está falando. É horrível. Deu para entender a parada? Então o astrócito tem essa relaçãozinha aí. Beleza? Agora sim, a gente vai começar a falar desse cara que é o mais importante para a gente. O neurônio é a célula top do sistema. É a célula especializada na condução dessa informação. E a gente vai entender como é que ocorre esse impulso nervoso já, já. Quais são as estruturas que a gente encontra aqui? Ela apresenta uma estrutura chamada de dendrito. E o que é o dendrito? Todo estímulo, todo estímulo, ele vai chegar pelo dendrito. Sempre, sempre vai chegar. Beleza? Vai passar por aqui, essa região chamada de corpo celular. Esse corpo celular também chamado de soma. Beleza? Tranquilo. É lá no corpo celular que a gente encontra o quê? O núcleo. Então, tudo ocorre aqui. Tudo ocorre aqui. A interpretação, o entendimento do que está acontecendo, do que está chegando, ocorre a nível de corpo celular. Uma vez que eu entendi, eu vou agora conduzir essa informação pelo axônio. Hã? Axônio. Muito bem. Beleza? Cuidado com o seguinte. Dendritos? Podem existir vários. Mas axônio, só um. Quer dizer que eu posso perceber a informação em vários locais. Agora, conduzir é só por um. Beleza? Então, é esse cara aqui que vai conduzir o impulso elétrico. Beleza? O axônio. Só que, esse axônio, ele é revestido, ou ele apresenta em voltórios, chamados de bainha de mielina. O que é a bainha de mielina? Como a gente falou, quem forma a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligodendrósseo e no sistema nervoso periférico, as células de Schwann. Beleza? Qual é a função dela? Isso aqui é uma célula rica em lipídio e vai funcionar como se fosse uma capinha do fio. Se o fio não tivesse capa, você encostasse ele, não é assim? Ia dar um choque. É ou não é? Então, a função da bainha de mielina é isolar eletricamente o axônio. Meu, meu. Então, porque ela não envolve o axônio todo? Porque eu preciso que exista a condução do impulso nervoso e ele é de natureza o quê? Saltatória. Quer dizer, natureza elétrica e ele ocorre de forma saltatória. Se não existisse a bainha de mielina, ele iria ocorrer ao longo dela todinha, o que seria mais lento. Para para pensar. Imagina você andando de passo em passo. Não vai demorar para você percorrer. Agora, se você vai pulando. Se você vai pulando, o que acontece? Chega mais rápido. Deu para entender? Então, o axônio conduz esse impulso elétrico aí que a gente vai ver como é que isso ocorre daqui a pouquinho. Lá no final do axônio, existem ramificações chamadas de telodendros. E no final do telodendro, existem os botões sinápticos. Beleza? Botões sinápticos que vão liberar os neurotransmissores específicos para esse processo. Agora, eu queria falar com você sobre isso aqui. O impulso nervoso. O impulso nervoso, esse carinha aqui, primeiro, é de natureza. Qual é a natureza dele? Isso aqui. Eletroquímica. Como assim? Eletroquímica. Muito bem. Eletro. Porque tem uma corrente o quê? Muito bem. Elétrica. E química por quê? Por conta da ação de substâncias químicas, que são os mediadores químicos. A corrente elétrica ocorre aonde? Muito bem. A nível de axônio. Não vá dizer isso aí na fora, não. É axônio. Enquanto que os mediadores químicos são liberados a níveis de botão sináptico. Foi ou não? Beleza? E a gente vai falar de cada um deles. Começando primeiro com a condução do impulso elétrico a nível de axônio. Eu peguei o axônio, cortei em vários pedacinhos e vamos dividir em quatro etapas do processo. Peço para que você tenha bastante atenção, para que você não erre isso mais nunca. Muitas vezes isso é uma dúvida para a galera e eu preciso que você atente. Olha lá. Inicialmente, a gente tem aqui o potencial de repouso. O neurônio está paradinho. Como é que ele está organizado? Naturalmente, a gente tem maior concentração de sódio fora da célula do que dentro da célula. Enquanto que eu vou ter maior concentração de potássio dentro da célula, isso em todas as nossas células. Está bom? Beleza? Todas as nossas células. Meu bem, eu sempre me confundo. Eu sempre se enrolo com isso. É? Então, diga assim. Cá dentro na rua. Diga. Cá dentro na rua. Fale cá dentro na rua. Nunca mais sei. Cá dentro na rua, fora da célula. Beleza? Isso faz com que, do lado de fora, o sódio tem carga positiva ou negativa? Positivo. Então, do lado de fora fica positivo ou negativo? Muito bem. E do lado de dentro? Se fora está positivo porque o sódio é positivo, dentro vai ficar o quê? Muito bem. Negativo porque o potássio, ele é? Sim. E agora? Não estou entendendo. Calma. Nunca mais você vai falar isso. Positivo e negativo é só para a gente... Ai, meu Deus. Mas está errado. Não é positivo e negativo. Até porque o potássio também é positivo. Então, o que é que a gente tem que saber? Que aqui fora é o maior potencial e dentro é o menor potencial. Deu para entender a parada? Ah, potencial é uma coisa. Eu tenho mais carga positiva fora e menos carga positiva dentro. Então, eu vou ter maior potencial fora e menor potencial dentro. Aí sim. Deu para entender a parada? Show. Então, essa é a ideia. Eu preciso que você entenda isso perfeitamente. Então, potencial de repouso, a célula está assim. Pô, paradinha. Show de bola. Beleza? Agora, chegou o estímulo. Quando o estímulo chega a qualquer que seja ele, olha o que acontece. Os canais de sódio se abrem, mas numa velocidade que você não tem ideia. Ele abre rapidamente. E aí, o sódio que estava mais concentrado fora, começa a entrar. Se ele entra, raciocina. Ele entra por quê? Por difusão. Eu não tenho mais fora e menos dentro? Então, por difusão, ele entra. Perfeito? Entrei. No que o sódio começa a entrar, do lado de dentro começa a ficar positivo ou negativo? Não. É maior potencial. A gente acabou de falar disso. Fica firme. Fica firme. Então, aumenta o potencial dentro e fora. Vai ficar positivo ou negativo? Ah, eu não caio mais. Menor potencial. Isso. Isso é onde ele está entrando. E aonde ele não está entrando ainda? Mantenha. Foi ou não? O que aconteceu? Gerei uma diferença de potencial. Quando eu gero uma diferença de potencial, você lembra em física que DDP é igual a U. Não é? Não é U. E U é igual o quê? R vezes I. E o que é o I? Corrente elétrica. Tcharam. Bilbinho, que lindo. É isso. Foi ou não? Então, entrou o sódio. Só que esse sódio vai entrando ao longo do potencial de ação, ao longo de toda a membrana do axone. Então, ele vem aqui, está entrando. Você já sabe que se o sódio entra, que fica positivo ou negativo? Muito bem. Maior potencial. Não cai mais não, Bilbinho. Pode seguir com a ralda. Só que aí, em seguida, começa a abrir mais lentamente o canal de quem? Potássio. Bilbinho, por que mais lentamente? Vamos parar para pensar? Se o potássio saísse na mesma velocidade que o sódio entra, não ia dar em nada. Deu para entender? Eu preciso que entre rapidamente para despolarizar a membrana e saia lentamente para que dê tempo de eu criar a corrente elétrica. Deu para entender? E aí, o potássio começa a sair. Só que no que ele começa a sair, a carga positiva aumenta do lado de fora, tornando o potencial maior. E dentro, assim. Só que aí, para para pensar. O impulso foi conduzido. Chegou no destino. Se chegar um outro estímulo aqui, se chegar um outro estímulo aqui, e a célula estiver assim, ela consegue conduzir? Não. Lembre-se que o sódio vai entrar até as concentrações o quê? Se igualarem. Lembre-se que o potássio sai até as concentrações se igualarem, de dentro e de fora. Se isso acontecer, como é que eu vou conduzir um outro impulso? Não dá. Se assim fosse, você ia tocar em você e ia sentir uma vez só. Imagina. Encostei numa panela quente. Está queimando. Se tu não tirasse na hora, tu ia esquecer. Imagina. Ai, eu sou tão desligado. Eita, minha mão. Já foi. É por isso que o estímulo tem que ser... Está queimado, está queimado. Vai, tira mal, tira mal, tira mal. Deu para entender a parada? É nessa ideia aí. Só que para que isso aconteça, eu preciso ter mais sódio fora e mais potássio dentro. Só que está o contrário aqui. Não é não? É aí que entra em ação quem? A bomba de sódio e potássio. O que é que ela faz? Essa bomba vai colocar quem para fora? O sódio. E vai colocar quem para dentro? O potássio. Reestabelecendo o padrão inicial. Só que tudo isso ocorre com o gasto de quê? Energia. É por isso que se eu comprometer o fornecimento de energia para a célula, no caso neurônio, do organismo, o cara morrer, a bomba de sódio e potássio para. Se para, não conduz o impulso elétrico. Se não conduz o impulso elétrico, paralisa, perde o neurônio. Para de funcionar. Deu para dentro da parada? Tranquilo isso? Show de bola. Bilbil, entendi. O impulso nervoso. Ah, não entendi não. Volta um pouquinho. Volta um pouquinho e assiste de novo que vai valer a pena se você não entendeu. Agora, cheguei no botão sináptico. Lá no botão sináptico, o que é que acontece? Ocorre o seguinte. A vesícula, vesícula de secreção, esse carinha contém quem? O neurotransmissor ou mediador químico. Lá no botão sináptico, está aqui, botão sináptico, ele se encontra, por exemplo, com outro neurônio, com o órgão, com o músculo, olha lá, um músculo, órgão e vai realizar a sinapse. Essa região aqui é chamada de fenda sináptica. Beleza? Fenda sináptica. E aqui a membrana do neurônio, do músculo, do órgão que seja. Quando esse carinha chega aqui, essa vesícula de secreção libera o neurotransmissor. Que vai se ligar o quê? Ao receptor da célula pós-sináptica. Então, ó, receptor. E esse neurotransmissor, ele é específico, dependendo do estímulo. Como assim? Dependendo do estímulo, ó, transmissor. Dependendo do estímulo que ele receber. Imagina que foi para uma situação de emergência. Adrenalina liberada. Ah, é para a calmaria, é para o parzee. Dopamina e serotonina. Então, dependendo do estímulo, a gente vai liberar o neurotransmissor específico, que vai dar continuidade ou promover a resposta ao estímulo que a gente recebeu. Beleza isso? Tranquilo? Galera, maravilhoso esse momento. Tenho certeza que a gente, ó, uau, está decolando muito. Agora falta você cair dentro dos exercícios, trabalhar o máximo possível para continuar nessa crescente. Por mim, é um K, é um B, é um Os. Caboce! Valeu!